Sejam bem-vindos ao canal Afinal o que somos nós? Preparem-se, mais uma vez, em todos os sentidos, inclusive para assistir esta continuação da entrevista da advogada Cléa Batista. Desta vez, nos esforçamos como nunca para publicar em seis dias seguidos, desde este domingo, dia 24 de fevereiro de 2024, até a próxima sexta, as seis partes desta continuação, que tem uma duração total de três horas e meia. A divisão foi feita em função dos assuntos, por isso a duração das partes varia bastante. A publicação de uma parte por dia foi feita para que o YouTube tenha como recomendar cada uma das partes, cada um dos vídeos, para todos vocês. Mesmo esses vídeos tendo sido gravados depois, nós consideramos que eles fazem parte da entrevista original, do mesmo todo, por isso, a numeração das novas partes vai de cinco a dez. Se alguém não assistiu alguma das partes e quer assistir, não se preocupe, todos os dez links estarão presentes na descrição de cada um dos vídeos. Importante! Esta continuação não estava prevista. Foi uma enorme surpresa para Cléa e para nós. Ela própria vai contar o que aconteceu. Agora, eu peço a permissão para falar um pouco sobre como entendemos algumas coisas. Como físico, eu sei que o que nós enxergamos no dia a dia não é exatamente uma realidade. É algo que parece ser uma realidade. É uma interpretação feita pelos nossos olhos. Isso que acabei de dizer pode ser uma surpresa para muitas pessoas, porque elas não têm acesso aos estudos que, por exemplo, os físicos têm. Então, esta informação não ajudou a construir a intuição delas. E como é que é construída a nossa intuição? Pelo menos parte dela é construída a partir das experiências que vivenciamos ao longo da vida. Vejam só. Se vimos no passado várias coisas caírem no chão quando nós as soltamos, então construímos uma intuição de que se soltarmos um novo objeto, ele também cairá no chão. Mas quando nós investigamos algo que não está completamente imerso neste ambiente em que nós construímos a nossa intuição, se nós quisermos chegar a novos conhecimentos, nós vamos precisar relativizar essa intuição, entender que talvez ela já não funcione tão bem. Nós precisamos fazer um update dela que inclua essas novas observações. Por isso, eu recomendo, se você não tiver como provar para você mesmo, no seu íntimo, que algo que está sendo dito está de fato errado, escute, considere, reflita sobre o assunto, não tenha pressa em concluir. É por isso que sempre optamos por publicar tudo aquilo que, na nossa análise, tem força suficiente para ser verdade. Sabemos que a verdade não é única. Ela está sempre vinculada à capacidade de compreensão de cada um. Como sempre dissemos, o desejo do canal é que cada um some as informações aqui contidas com as informações colhidas ao longo da vida e assim construa a sua própria verdade. Finalizando, vamos mais uma vez pedir a vocês um esforço extra. Pedimos que assistam as seis partes até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. E sentirão. Muito obrigado. Bom proveito. Boa tarde, Cléa. Estamos aqui de novo, agora para uma continuação daquela entrevista que já teve quatro partes. Mas eu sei que nós não estamos aqui porque simplesmente você tem mais coisa a dizer. Há uma razão muito forte para estarmos aqui. Eu queria que você começasse por nos explicar por que existe essa continuação. Muito obrigado. Desde já, a palavra está com você. Muito obrigado, Carlos. Agradeço a todos que estão assistindo ao canal. E realmente, como você falou, eu... naquela quarta-feira, terminamos a entrevista e aquela sensação de alívio, de... sabe, tirar um peso das costas, né? E aí eu pensei, gente, eu tenho até que agradecer que deu tudo certo. Eu consegui passar a minha mensagem. Então, eu já cumpri a minha missão. E, como sempre, eu gosto muito de fazer meditação. Eu sentei. Era durante o dia. Normalmente, a gente faz meditação à noite e tudo, pela madrugada. Mas era tarde, quatro horas da tarde, mais ou menos, e eu sentei no sofá e entrei em meditação para agradecer. Sabe quando tarefa cumprida? Pensei, pronto, né? Está tudo ok. Agora já passei a mensagem, já cumpri o meu papel, eu posso descansar, né? E sentada em meditação normal, assim, normalmente não ocorrem grandes coisas em uma meditação breve, apenas para você recuperar a energia vital e tudo, né? E estou sentada lá e, de repente, eu comecei a sentir que o meu corpo estava balançando, dá uma sensação de deslocamento. Essa é a palavra. E eu continuei, pensei, não, deve ser, né? Eu moro numa torre, são 19 andares aqui, várias torres, por sinal, e eu pensei, não, deve ser alguma coisa de vento e tudo, porque a janela estava aberta, e, de repente, eu senti que o vento, eu me senti deslocando, né? E continuei naquela posição de meditação, tá? Aí, eu deslocada e, de repente, eu me vi dentro de... eu não consegui, Carlos, em meditação eu abri os olhos, tá? E sempre que eu pensei, não, isso é só uma projeção, fica quietinha, está tudo certo, mas eu não aguentei, eu abri os olhos, tá? Aí, quando eu abri os olhos, foi que eu deparei que eu tive a visão das torres, né? Que eu estava subindo, né? Por cima das nuvens, assim, e que eu estava sendo levada, né? Pensei, meu Deus, o que aconteceu? Aí, eu fiquei aquele... Ai, que alívio, pronto, cumpri a minha missão, estou indo para casa, né? Ótimo, está vendo? Trabalho bem feito, né? E, assim, aí, rapidamente, eu me vi, né, dentro de uma nave, tá? Aquela nave que eu te falei, pequena, como dois ônibus, três ônibus, era levemente diferente das anteriores, né? Era um pouquinho maior, porque tinha um jardim central que eu não tinha visto antes, né? E eu estava dentro de um... É tipo um aquário, eu sentia bolhas douradas subindo e descendo, como se eu fosse um peixe dentro de um aquário, e eu fiz assimilação porque meu filho tem muitos aquários, eu adoro aquelas bolinhas, né? E eu falei, gente, eu estou dentro de um aquário, né? E eu, literalmente, realmente tinha uma contenção e eu estava em pé dentro do aquário, normal, assim, com as mãos para baixo, né? E você entendeu o que estava acontecendo, né? Eu vi que eu estava nessa nave, eu senti esse jardim, é interessante, né? Sempre ter um jardim, né? Tinha um jardim muito bonito no centro da nave, mas era um jardim pequeno, tá? Com plantas que eu não conheço, com coisas que eu não conheço, e os clones trabalhando, só que eram mais ou menos uns 10 clones trabalhando, né? Normal. E, a priori, ninguém me deu atenção, assim, assim, isso é uma coisa meio engraçada, né? Porque eu sempre comparo os ETs aos médicos aqui na Terra, eles não dão muita atenção para a gente, não, né? Ó, abre aí, corta aí, dá a injeção, tá? E eles, assim, eles tratam a gente meio como como crianças, né? Então, assim, eles não dão muita explicação, estão com pressa, tem muita coisa, e eu lá, querendo, é o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui? E, a priori, a minha mente foi se enchendo de perguntas, eu falei, mas eu fiz o que era para ser feito, né? O que está faltando? Aí, foi nesse momento que no jardim, né? Surgiu a... Pausa aí. Surgiu essa presença, né? É... Vamos lá. É difícil, tá? Vamos lá, gente, vamos por partes, né? E aí, surgiu essa presença, eu falo o meu ETs, porque ele é físico, ele é real, ele não é um ser desencarnado, não é um guia espiritual, ele é meu ETs, entendeu? Eu falo meu ETs, eu queria deixar bem claro que eu uso a minha terminologia, porque eu nunca fui a nada, eu nunca participei de nenhum grupo, Carlos, eu nunca participei, eu nunca participei de religiões, disso, daquilo, então, assim, desde criança, eu sempre volto para dentro, então, eu fui criando os meus termos, que eles falaram, pode chamar assim, não tem problema, a gente entende, então, assim, cada um tem seu termo, e as pessoas acham estranho quando falam meu ETs, não, não é meu, tá? Quem dera, né? Então, é o meu pai espiritual, é meu pai espiritual, não, é meu ETs, ele está sempre comigo em todas as minhas vidas, e principalmente nessa missão aqui na Terra, ele foi que organizou tudo, então, assim, quando eu vi, primeiramente eu vi que alguma coisa tinha dado errado, e não certo, como eu estava achando a priori, né? E, assim, eu emocionei muito, assim, só de falar, é muito lindo, porque ele, ele, a gente está sempre procurando um pai, uma mãe, é engraçado, né? Acho que nós somos muito needy, muito dependentes, assim, emocionalmente, aqui na Terra, né? Nossa, a gente está sempre procurando um pai, um colo, né? Alguém para aconchegar, e, e ele é essa figura paterna, né? Que me acompanha, mas ele é físico, isso que eu quero deixar bem claro, ele é um ET físico, e ele é muito alto, tá? Ele é uma figura, a energia dele, eu falo ele, porque a energia que ele utiliza é mais masculina, tá? Então, a energia, naquele momento, é masculina. Às vezes, apresenta como feminino, por, eu vou explicar porquê daqui a pouquinho, mas, assim, tem uma ligação muito grande, e, eu acho que o amor que eu sinto por ele, ele sente triplicado por mim, porque a nave toda se mudou, inundou de amor, e foi uma coisa muito incrível, e, e, assim, eu só chorava, eu chorei por muito, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei muito, e aí, eu, a minha emoção foi tão grande, que eu senti que eu fui, que eu fui retirada de onde eu estava, que não era pra, não era permitido, porque era pra estudo, e eu acho que ele ia ficar, tipo, como ele sempre faz, apenas a distância, olhando, né, só que a minha emoção foi tão grande, que, no mesmo instante, eu estava com ele no jardim, e eu estava abraçada, e ele é, ele se apresentou com esses, ele é bem alto, né, quase três metros de altura, de uma cor azul, aquela pedra azul, como é que chama, é um azul escuro, mais ou menos, uma cor, aqui, essa cor aqui, mais ou menos, né, tá, e aí, ele é alto, ele tem uma veste, assim, também dessa cor, ele todo dessa cor, né, e, e aí ele tem um olho só, aquele olho lindo, maravilhoso, também, nessa cor, sabe, e puro amor, então, assim, eu me dissolvi nele, e nós ficamos abraçados, na minha, na minha sensação, assim, foram horas, até eu conseguir, controlar a minha emoção, entendeu, e, e, e parar de chorar, e, e me controlar, e tudo, e aí, com o amor dele, né, que é a energia, que rege tudo, ele conseguiu que eu, me controlasse, tudo, e eu, 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 nós conversamos mentalmente, a conversa é toda mentalmente, assim, eu pensei, eu falei, eu pensei que eu tinha cumprido a missão, né, eu pensei que eu tinha feito tudo certo, se você tá aqui, é porque eu falhei, e aí, eu levei literalmente uma bronca, né, porque, assim, eles, eles não tem esse sentimentalismo, nem, tipo, sim, eles não tem, eles são bem diretos, por mais que eles amem, eles são como os pais, né, eles são bem, olha, eu te amo, mas isso aqui não tava legal, não foi legal, né, eu pensei, mas, o que que não ficou claro, né, aí foi assim, não, você, você, você veio como um porta-voz pra gente, nós precisamos, você veio acordar e educar, e, e se você decidiu falar em público, que foi, que era a sua missão, que você, tipo, adiou tanto tempo, e, e, e nós, isso foi muito difícil organizar tudo isso, não é uma coisa assim, ah, tá, tá, acho o Carlos ali, que você foi escolhido, né, então, eu falei assim, foi difícil, né, pra poder encaixar tudo, então, se você tem que falar, você, ou fala a verdade inteira, só a verdade, nada mais que a verdade, ou não fala nada, mas, eu falei, eu falei a verdade, eu falei assim, mas você ficou com medo, e você, todo mundo percebeu que você escondeu, que você não falou tudo, que você tinha coisas pra falar, e não é esse o propósito, não é o propósito de sensacionalismo, mas siga os próximos capítulos, isso é a minha interpretação, ele falou, você tem que explicar, porque não pode restar dúvidas, as coisas tem que ser bem claras, tem que ser bem ditas, né, porque os humanos, eles já tem uma resistência muito grande a acordarem, é muito, eles, eles, eles são acostumados, essa inércia, né, nessa, essa questão de, é muito mais fácil você dormir, e não encarar o que está à sua frente, só que, o momento é de acordar, e se você for boazinha, tá, 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 eles vão continuar dormindo, porque é muito, é, 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 é muito cômodo, tá, então, saímos desse, desse, pra gente sair da nossa zona de conforto, é complexo, né, então, ele falou, você tem que tirá-los da zona de conforto, fazê-los pensar, e, nesse momento, assim, é, nem todos acordarão, você tem que ter a noção disso, mas, que o conhecimento, é, eles sabem tudo isso que você está falando, só que estão adorbecidos, e a única forma deles saírem dessa, dessa roda do karma, é, é, é acordar eles, sem saber quem são, e, e aí, ele, ele falou assim, ó, mas eu falei, como vamos acordar uma multidão, é, é, eu, ele sentiu o meu desespero, ele falou, não, calma, você não está sozinha, é, eu até peço, permissão pra comentar uma coisa, assim, ele falou que, todas as pessoas, que estão assistindo, estão, está sendo, está sendo feito um, tipo, um download, mas é positivo, ninguém entra em desespero, tá, é uma coisa, é um download de informações, esse download, ele vai ajudar, ele é para ajudar, para ajudar a humanidade a evoluir, e a entender, a acordar, então, quem não quiser, ele não vai abrir, ele não vai, você não vai ter acesso a isso, é só quem quiser, falar, não, eu quero, tá, é uma coisa, não é uma coisa imposta, tá, esse download é como assim, é livre, se o seu coração sentir, eu quero saber o que é a mensagem, você vai receber, se isso não te interessa, não vai te afetar em nada a sua vida, tá, eles jamais fariam uma qualquer coisa, para prejudicar, né, a evolução humana, então, esse download, ele é uma ajuda, porque eu vou tratar de, porque, realmente, eu não sabia, Carlos, como conversar certos aspectos, falar com o que eu deixei de falar, não é que eu escondi, é que eu minimizei, e ele falou, não, você tem que falar abertamente, né, e, e esse download, ele ajuda, tanto no entendimento, quanto a acordar, a certas pessoas, mas eu sinto que muita gente acordou com os vídeos que foram feitos, mesmo com um pouquinho que eu falei, só que eu levei uma bronca séria, né, e aí eu fiquei muito sem graça, entrei em contato com o Carlos, falei, Carlos, deu mais ou menos certo, né, então, assim, ficou faltando, né, eu explicar certas coisas, tá, então, assim, ele me deu a lista do que eu tenho que, dar mais informações, tá, explicar melhor, e aí, depois que ele terminou essa explicação, ele falou, olha, então, você vai fazer isso, você vai voltar, e me deu essa lista de coisas que eu teria que reforçar, tá, e explicar outros conceitos também, mais, que vocês vão entender, falou que muita gente vai entender o que eu vou falar, mesmo que seja, assim, coisas, conceitos complexos, tá, que vocês vão entender, a sementinha vai ser lançada, e de repente você vai falar, ah, eu sabia disso, ele falou que vocês vão entender, e que eu podia confiar nisso, então, eu estou nessa confiança aqui, tá, que eu não vou falar uma coisa absurda, que vocês vão, que as pessoas vão achar assim, ah, que está viajando, nossa, não, ele falou assim, que eu vou ter um entendimento muito maior do que eu imagino, tá, e assim, depois que ele terminou, eles me botaram no aquário de novo, tá, isso eu quero deixar bem claro, e eu não queria largar, como sempre, ninguém me tira daqui, eu não vou sair daqui, eu estou aqui, e eu fiquei, sabe, eu falei, não, eu não quero, não quero, por favor, não faça isso comigo, a cena, tchau, deixe, como que seria, uma coisa muito infantil da minha parte, mas, ai, quando eu vejo essa pessoa, esse ser, esse ET, esse meu pai espiritual, o que seja, o nome, a nomenclatura que for adequada, que realmente, eu só falo o meu ET, sabe, porque, é o meu nome, eu não consigo dar outro nome, né, eu grudo nele, e ele custa me tirar, eu acho que eu me sinto uma sensação de chiclete, ele vai, e eu grudo de volta, né, mas, e ele conseguiu me colocar nesse aquário de novo, e eu, ainda chorando, e aí, os clones analisando, né, a cirurgia que foi feita em mim, que, e ele pediu para, que eu tenha esses recalls, né, tipo, recall, eu tenho que, eu tenho que ser, tipo, fazer um fix, como é que eu falo isso, eu tenho que ser ajustada, né, é, é quase que mensalmente, às vezes, demora um pouquinho mais, mas eu sempre tenho um reajuste, né, porque, aí, os CTs, os CTs, não, perdão, os clones, né, que são a representação, esses clones, eles têm uma, uma certa consciência, mas eles são, eu quero deixar bem claro, tá, que esses clones, eles são ligados às consciências dos ETs, que estão na nave mãe, então, eles são, tipo, uns robôs, de repente, se eu falasse robôs, ficaria mais fácil de vocês entenderem, mas eles são clones, porque, seria muito difícil para os, os CTs de uma categoria, hierarquia superior, descerem no nosso planeta, então, isso estava, bem dizer, acima do, do meu prédio, eu não vou nem falar onde eu moro, porque senão vai sair todo mundo correio daqui, tá, mas, anyway, e aí, é, eles olharam a minha, a minha cirurgia, é, acharam um absurdo, mas, eu tinha que ter esse stop, né, lembra que eu comentei, que eu falei, não podia ser um câncerzinho, não, isso lá, não, se fosse um pequenininho, você não parava, né, teve que ser um grande, então, foi feita uma, uma mastectomia, né, e eles acharam, assim, absurdo, eu falei, meu Deus, nós já passamos esse conhecimento, como vocês, isso tudo mentalmente, tá, gente, não tem boca, não tem nada, eu tô lá dentro de um aquário, uma coisa, assim, era um plasma, eu não sei o que que é aquilo, assim, eu não ouvia nada do que estava do lado de lá, e, e, eu só, chegava até mim o que eles queriam que eu ouvisse, eu, mas eu ouvia eles comentando um com o outro, né, porque eu era, ele, aquela coisa de médico, né, eles davam um pouco a atenção a mim, e aí eles falaram, assim, que já, essa cura do câncer, nós já passamos em, eles falaram a data, só que eu não consigo, eu tenho problema com data, tá, tipo, em 1970 e tantos, nós passamos isso por uma grande potência, trocamos informações, então, aí, não, o câncer ainda existe, e, e, assim, eu senti um, a minha interpretação agora, que eles, 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 eles passavam a sensação de que estão ganhando dinheiro em cima disso, nós já demos a cura dessa questão, nós passamos a cura disso, por que que tem ainda o Alzheimer, por que que tem o mal de Parkinson, isso já foi resolvido, não era para ser parte da, da, dos humanos, e eles estão ainda sofrendo com essas doenças, nós já resolvemos isso há muito tempo, eles debatendo entre si, e eu tentando entender mais ou menos, então, eu posso ter entendido a mais ou a menos, mas teve essa conversa paralela entre eles, né, que fizeram esse trato, que eles passaram muitas informações, eles falaram de stealth weapon, que eu nem sei o que é isso ainda, eu esqueci de pesquisar, que teve uma promessa que não seria utilizada, muito, muita tecnologia foi passada, e assim, toda a tecnologia que foi passada, era para propósitos médicos, o stealth weapon, salvo engano, era para mapear o corpo humano, encontrar doenças, uma coisa assim, aí eles já utilizaram para outra coisa, você está entendendo? A priori foi tudo bem, né, teve vários encontros, não foi apenas um encontro, foram vários, e aí eles cortaram, tá, os encontros e as trocas de informações, porque não estavam sendo cumpridos o acordo do lado que os ETs queriam, que era para o benefício da humanidade, porque eles sempre vêm e ajudam de alguma forma, né, ó, dá um ajuste aqui, porque é o princípio da não interferência, eles não podem interferir, só quando a coisa está no limite, né, mas voltando, e aí eles deixaram bem claro que a Terra Gaia, o nome que vocês terem, está sofrendo, que ela chora, né, que ela é um ser vivo como nós, entendeu, só que em outra hierarquia, né, de repente muito mais avançada do que nós, realmente, de repente não, muito mais avançada do que nós, e eu voltei de novo, de repente eu estava, eles me colocaram nesse aquário, eu desci, desci, aí nesse momento eu já acordei aqui no meu sofá, com a lista das coisas que eu tinha que fazer. Aí, Carlos, eu gostaria que você, as suas perguntas, eu passo a você as palavras, a palavra agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aquário, esse aquário era só porque era uma área reservada, ou havia um líquido e você estava dentro desse líquido? Era um tipo de ar, não era bem um líquido, era um ar, e era regenerador, né, eu preciso disso, por causa dos meus pulmões, né, então, assim, os meus pulmões, eles têm uma dificuldade aqui nesse planeta, do ar, né, então eu estou sempre, eu tenho que tomar muito líquido, e eu preciso desse recall, para ajustar os meus pulmões, e também os meus órgãos, né, pela, porque são diferentes da questão humana, da estrutura fisiológica humana, então eu tenho esses recalls, mas normalmente eles são quando eu estou dormindo, eu não, nem, nunca aconteceu assim, tão claramente, às quatro horas da tarde, né, Carlos, por isso que eu fiquei preocupada. Você falou também do Jardim Central, pessoalmente eu nunca tinha ouvido falar de um jardim dentro de uma nave, isso, pelo que você falou, é comum, alguma razão específica para isso existir, porque é um pouco surpreendente para mim. Pois é, dependendo do tamanho da nave, as menores, que eles apenas, de pesquisa, não tem isso, né, Então, o Jardim Central, várias naves, principalmente as naves mães, já ouvi vários relatos, assim, eles contavam que os jardins são enormes, e são lindos, e tem espécies de animais, e de plantas, de pássaros, de vários planetas, assim, o jardim, acho que eu tenho uma simbologia muito grande, né, que é uma coisa, é, não tem uma sensação melhor, uma troca de energia maior do que em um jardim, tá, uma volta ao parque, e nesse lugar, a água corria para cima, sabe, e era muito lindo, tinha essa água, e tinha essas plantas que eu não conheço, plantas de tonalidade, aí, assim, plantas em tonalidades azuis, aí eu penso, gente, será que eu gosto muito da cor azul, de repente, né, e aquelas plantas azuis, tinha algumas verdes também, mas as plantas eram mais em tons azuis, e eu sempre vejo muita planta azul, quando eu estou em projeção astral, então, assim, eram plantas mesmo, só que, flores, muitas flores, mas não eram jardim grandes, porque a nave não era muito grande, era maior do que as outras que eu estive antes, e era maior porque o ser que estava lá, ele é gigante, né, então, o que aqui é verde, lá era azul, as folhas eram azuis? As folhas eram azuis. Você falou que o clone, ele é uma representação daquelas consciências, eles não conseguem passar amor, para você, por exemplo, representando aquelas consciências? Quando você vai no seu médico, e ele tem 200 pessoas para atender, ele te passa amor? Eles estão com pressa, eles têm muita coisa para fazer, e ele, tipo assim, não é que eles não passam amor, eles fazem o que tem para fazer, e, tipo assim, se eu entrar no meu subconsciente, eu vou encontrar puro amor, mas na minha consciência ali, real, é tudo muito, assim, muito mecânico, às vezes, tá? Por isso que as pessoas têm medo dos ETs, ah, nossa, me pegaram, me viraram de cabeça para baixo, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, é porque realmente eles fazem isso, eles viram a gente de cabeça para baixo, porque de repente você fica ali de cabeça para baixo, vira do lado, vira do outro, vira do avesso, né? Mas é porque eles têm que fazer o trabalho deles, mas se você entrar no subconsciente, a consciência é por amor, é por amor, porque eles nos amam demais, nós somos, assim, muito amados, né? Na conversa que nós tivemos, uma coisa me chamou a atenção, você disse que quando você viu aquele ser, essa figura paterna, ou mentor, ou o que isso seja, você falou que você sentia como se você fosse daquele mesmo lugar, porque você, pela atração, pelo ímã que aquilo foi, você me falou isso, você continua achando isso? Não é exatamente que ele é do meu lugar de descanso, do meu lugar, assim, favorito, né? Que a gente tem aquele lugar, ele é o ser, todos nós temos um grupo de seres, né? Eu queria deixar isso para um pouquinho adiante. Você deixa anotado aí? Tá, eu não vou, você vai me lembrar de onde, quem é ele, quem ele é, tá? Porque, assim, ele, ele foi a, o último item da lista foi isso, tá? E eu não quero atropelar. A primeira coisa que ele pediu, ele pediu para eu explicar melhor a minha inversão de órgãos, né? Que ficou muito obscura e, assim, e muitas pessoas não entenderam. Então, assim, eu continuo, como diria a minha médica lá do Piauí, com todo o meu amor, invertida, completamente, tá? Toda bagunçada por dentro, funcionando nos recalls, tá? Não vou à médica e falo, ih, tá morrida, vai morrer, não tem condições, mas eu continuo invertida, tá? Então, essa questão é uma marca de um dos, nós somos todos ETs, então, não adianta você me olhar, Carlos, como se eu fosse um ET, você também é um, todos nós somos, não tem ninguém aqui que nasceu no planeta Terra, tá? Então, isso que seja claro, tá? Doa quem doer, nós não somos daqui, ninguém é daqui, por isso que essa dor tão grande, esse vazio, as pessoas tão perdidas, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tá todo mundo meio no esquecimento, não, eu vou cumprir a minha missão, não, eu sei o que fazer, chega aqui e fala, caramba, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar pra casa, minha casa, né? O ET, tá? Então, somos todos de algum lugar, tá? Alguns lugares a gente gosta mais, a gente descansa, a gente viaja, outro a gente cumpre missão, outro a gente pena, outros como a Terra, a gente vem cumprir realmente, fala, olha, é agora, a Terra é o único lugar que você vai cumprir, a palavra que nós buscamos nas últimas entrevistas, os sete pecados capitais e a dor, né? Os sete, tá? Agora eu esqueci, os sete pecados capitais, Carlos. Bom, mas as pessoas sabem, né? Sabem. Eles sabem. Se não sabem, vão procurar na internet agora. Vão procurar, é aqui que você, aqui que você vai passar por eles, porque o umbral tá cheio, Carlos. Eu falei do Vale dos Advogados, assim, vários advogados me procuraram, como assim, Calé? Eu falei, não, é apenas consciências que se identificam, porque fizeram coisas que não concordaram, e estão lá. Mas tem vários vales, né? Por exemplo, a gluttony seria, como ele é glutão em português? Como é que seria a pessoa que come? Gula. Gula, gula, né? Pessoas enormes, o tamanho de um quarto, enormes, e comendo, e comendo, e comendo, e comendo, não param de comer. Então, gente, tem um vale, a sua consciência, ela cria o que você, o que você imagina. Então, você morre como você é, e aí, por afinidade, você vai se juntando. Então, tem que, foi o vale que eu, assim, mais assustei, foi o, além, além do vale dos advogados, tá? Que eu falei, opa! Né? Foi essa questão do, do vale das pessoas que comem demais, tá? E eles, eles são gigantes, e eles são, e eles comem, comem, e eu tenho agonia daquilo, acho que é por isso que eu tenho agonia da comida depois, principalmente depois do que eu vi aquilo, né? Ligados à comida, a terra, sabe, comendo, e são gigantes, e não param de comer, e não sabem que morreram, né? Mas a gente discutiu completamente do track. Vamos voltar aqui. A gente estava falando dos órgãos invertidos, você já terminou sobre isso? Não, né? Os meus órgãos invertidos, né? Então, assim, a questão dos meus órgãos invertidos é porque, assim, eu estava falando dos planetas, né? É porque é muita informação, e a gente, eu e o Carlos começamos a conversar, a gente, quando a gente vê, a gente está numa galaxy far, far away, né? É o seguinte, é, a marca do, do, eu, eu amo capela, eu, tem vários planetas, mas eu, é, a minha, eu estava em Orion, que é o Orion, perdão, e, e uma da, a segunda, a décima estrela, a mais forte em luminosidade, vista a olho nu, que é Beetlejuice, que escreve em português, Betelgeuse, eu vou ler em português, tipo, Betelgeuse, né? Então, ela é a décima estrela em luminosidade de Orion, o Orion, e, ela, ela, tem o Rigel, que é a, que é a, é a, a mais forte de, de Orion, né? Então, eu vou falar, eu não consigo falar do Betelgeuse, é Beetlejuice, Beetlejuice, Gels, eu não sei como seria em português, é Betelgeuse, tá? E, assim, eu, eu não sei muito sobre, é uma estrela super nova, ah, vai desaparecer tudo, mas, é, então, a marca desse povo, é justamente essa inversão dos órgãos, e toda, dessa comunidade, desse povo, né? Que tem uma civilização inteira, tem tudo lá, que não difere muito daqui, né? Então, assim, é um planeta, é, uma estrela vermelha mesmo, né? Ela é muito forte, mas, dentro do planeta, ela é todo dourado, tanto que a pele dos seres, é, 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 é muito transparente, e é no tom dourado, né? Desculpe, eu não entendi, você estava falando de uma, de uma estrela, e, agora você falou de um planeta, mas, como assim, é uma estrela, e um planeta, ou você está falando, que as pessoas vivem dentro da estrela, como se fosse um planeta? Obrigado, tem você, Carlos, para ir me, me corrigindo aí na física, as estrelas são habitáveis, né? São habitadas, entendeu? Como o sol é habitado, então, todas as estrelas, e nós temos no planeta, não, não vou fugir, mas nós temos no planeta Terra, uma missão de Beardjus, que, muita gente veio, muita gente, não, muitos seres vieram de Beardjus, para ajudar nessa, nessa, nessa transição do planeta Terra, mas voltando a Beardjus, então, a marca dessa, dessa, desses seres, a nomenclatura é complicada, para eu colocar em palavras, né? Então, mas, só reforçando isso, então, não é, você não está falando de um planeta, ali, você está falando a própria estrela, que as pessoas habitam nessa estrela, e você habitava nessa estrela. Nessa estrela. Essa estrela, que é tão grande, que se ela estivesse no nosso sistema solar, ela englobaria o quê? A Terra, Marte, Vênus, ela é muito grande, ela englobaria tudo, até o cinturão de asteroides, ela englobaria tudo, assim, é uma coisa muito grande, de imaginar, né? Então, assim, deixa eu ver aqui, bom, então, a marca dessa civilização, é justamente essa, os órgãos, ao contrário, são todos andrógenos, né? Então, eles não têm os órgãos reprodutores, porque não tem criança nessa, bem especificamente, Carlos, nessa civilização. Então, eles já são seres adultos, assim, não entra a criança, não reencarna a criança, porque eles não morrem, eles vivem eternamente, até que eles trocam de corpos e vão para as esferas superiores, eles vivem eternamente, assim, até falam, não, tá bom, eu já aprendi tudo que eu podia aprender, agora eu vou para uma esfera superior, então, eles são seres super, super evoluídos, então, não tem essa questão de reencarnação, como a gente tem na Terra de morte, né? Quando eu penso num planeta Terra, eu penso em montanha, lago, mar, areia, mato, animais, quando eu penso numa estrela, eu penso numa única palavra, fogo. Eu quero entender o que é, então, viver numa estrela, porque eu imagino que vocês não estavam ali no meio das chamas. há mais coisas entre o céu e a Terra, né, Carlos? Porque a nossa vã filosofia, posso imaginar, as estrelas são habitáveis, habitadas, perdão, o Sol é habitado, então, tem comunidades inteiras no Sol, e eu tenho certeza que várias pessoas sabem disso, eles são habitados, tem cidades, só que é fluídico, o que que o ser humano, o ser humano, eu gostaria que o ser, falta um pouquinho no humano, essa humildade, de entender que há outras espécies, que eles buscam por humanos fora daqui, humano é aqui, já tentou ter humanos em Marte, em outros planetas também, no sistema solar, mas fora do sistema solar não existe a raça humana. Uma forma de eu entender seria pensar que o fogo é o que eu vejo, mas existe muito além. É o que você vê, existe muita coisa além, você passa dessa ideia de fogo, e de nossos aparelhos medirem a temperatura, de sei quantos mil graus, não sei o que, isso é muito variável, você adentra o plasma, ele é uma temperatura normal, habitável, só que você não vai encontrar o concreto, você não vai encontrar essa construção. Carlos, eu vou te dar um exemplo, eu vou fazer uma alegoria muito simples, tá? Aqui no Brasil, usamos o cimento, e a telha, e o tile, e o, e o, oh meu Deus, aquela placa que bota no chão, como é que chama aquilo? Bota o... Cerâmica. A cerâmica, né, no chão. Eu, eu passei um tempo nos Estados Unidos, depois no Canadá, eu fui trabalhar na Toronto Housing, que foi, tu já esteve no Canadá, conhece a Toronto Housing, que é justamente, ela abriga os exilados, e as pessoas, os imigrantes, tudo, né, e eu fiquei responsável por, pela colocação, como advogada, se bem que o nosso diploma é meio complicado, né, mas eu fiquei, e na colocação dos exilados, exilados, oh, perdão. Refugiados. Refugiados. Refugiados, principalmente da Etiópia, da África, a África em geral, tá, que eu respeito muito, porque o berço da civilização é a Etiópia, entendeu, as pessoas nem sabem o quanto a Etiópia é especial, né, mas vamos lá, então, quando eu vi alguém da Etiópia, meus olhos brilhavam, porque, meu Deus, são pessoas maravilhosas, né, eles nem sabem que o berço da civilização foi lá que tudo começou, né, e eu ficava responsável por essas pessoas, e aí, Carlos, eu tinha uma placa que eu mostrava para eles, como eram as casas, né, olha, você vai, você ter, você pode morar aqui, você pode morar no Ridge and Park, você pode ir para Hyde Park, e mostrava para eles, e eu tinha uma placa com, você pode escolher, às vezes o prédio estava em construção e tudo, a priori, quando eu fiz o curso, Carlos, eu fiquei chocado, eu descobri que parede não era parede, telha não era telha, a cerâmica não era cerâmica, que não se usava, que a telha era uma borracha, que o drywall, realmente, quando a gente vê o Schwarzenegger passando para outra parede, a gente passa para outra parede, tá, então assim, o material que a gente está acostumado aqui na terra, não existe lá fora, porque se existir, quando dá o inverno, vai tudo colapsar, você entende? Só deixando claro, você fala, o que a gente usa aqui no Brasil, não é usado no Canadá, é isso? Isso, então assim, é uma coisa tão óbvia, então olha, aqui no Brasil, a gente usa cimento, no Canadá, não se usa, por quê? Porque eles usam o drywall, e a gente acha um absurdo, não gente, o drywall é uma coisa incrível, sem o drywall, eles morrem congelados, então você vê as casas, as casas são enormes no Canadá, então uma coisa que me assusta aqui, me assusta aqui no Brasil, é que as paredes são retinhas, né, e fininhas, no Canadá elas são muito largas, por quê? Tem o drywall, aí tem uma foam, que seria um tipo de espuma, e aí tem que ter um vácuo, aí vem mais espuma, aí vem mais um, que eu não vou saber o que é, que é um negócio que fazia lá, porque eu sei disso, porque meu filho, ele era adolescente, ele ganhava muito dinheiro furando buraco no Canadá, tá? Mesmo que lá, o adolescente, ele pode, ah, você não tem noção, e meu filho, ele trabalhava na construção civil, para poder, eu falei, se vira, se você quer dinheiro, vai trabalhar, e a construção civil é uma coisa que dá, e meu filho, muito alto e forte, eu falei, ah, furava o buraco, e ele falava disso, mãe, a parede é gigante, e são camadas, né, isso é o Canadá, e aqui no Brasil, tijolo, cimento, tijolo, cimento, agora imagina lá fora, Carlos, então, aqui já é absurdamente diferente, os telhados, é uma borracha, agora, quando você fala, imagine lá fora, agora você está falando em outros planetas? Exato, imagina outros planetas, que tem outro, outro clima, que tem uma diversidade, outra temperatura, sabe, ventos de não sei quantos quilômetros por hora, totalmente diferente, tudo, tudo se adapta, é adaptação, né, é a lei do mais forte em adaptação, sim, é evolução, e você vê que eles, em Beetlejuice, é completamente gasosa, é completamente transparente, espera um pouquinho, você trouxe um assunto de a lei do mais forte, a lei de Darwin, não, não é a lei do mais forte, é a lei do que sobrevive, é, mas assim, eu pergunto, é interessante a gente trazer a lei de Darwin para a sua entrevista? Esse conceito da lei de Darwin é algo importante? É a sobrevivência do que se adapta, eu acho importante, tá, assim, eu acho que vai clarificar, porque, assim, survive off the fittest, não é o mais forte, mas é aquele que mais se adapta às mudanças, tem gente que não se adapta, então é nesse momento que a gente está tendo tanta mudança, e as pessoas não estão se adaptando, elas querem aquele status quo, aquela coisa, é isso, não vou mudar, é assim, não, gente, a gente tem que adaptar ao novo. Então, a gente estava falando da inversão de órgãos, quero saber se a gente já terminou esse capítulo, ou se tem alguma coisa a falar. Não, desculpa, Carlos, você vai me corrigindo, tá, eu peço desculpas, é porque, assim, eu empolgo e vou, né, e aí eu tenho que, é, efeito da quimioterapia, eu vou voltar, aí eu volto ao que eu estava falando, tá, e eu fiz um, todo um cronograma aqui para não fugir, para isso não acontecer. Então, assim, como essa raça é andrógina, ela não tem os órgãos reprodutores, e isso acontece com muitas pessoas que estão na Terra, às vezes, querem ter filhos e não conseguem, é porque vieram de lugares, meu Deus, tem vários planetas que são andrógenos, que não tem órgãos reprodutores, como se tem aqui na Terra, aí não conseguem ter filhos, ai meu Deus, eu não consigo ter filho. Então, isso é interessante que saibam, que às vezes vieram de um planeta, de uma estrela, de uma outra dimensão, que não tem essa questão de reprodução, como aqui na Terra, não tem esse ato sexual, Carlos, então, assim, eu vou falar de Beardews, que não tem essa reprodução sexual, entendeu? Porque eu não tenho, então não tem órgãos, e aí, quando eu fui reencarnar aqui na Terra, porque tinha que casar, a minha reencarnação, o meu nascimento aqui, tinha que bater com o nascimento do meu filho, cronologicamente, no tempo deles, porque o tempo não existe, mas existe uma hierarquia, uma cronologia deles, que eu não sei explicar, que não estou nesse nível, tá? Porque o nascimento e morte, ele é, ele só sai e entra, no momento da permissão, e da, 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 eu não gosto de falar no tempo certo, porque o tempo não existe, mas só existe naquela determinação, naquele tempo exato, mas não é do nosso relógio, né, uma coisa universal, e aí, eu tinha que bater, a minha reencarnação tinha que bater com a do meu filho, e, e, e eu vim às pressas, então eu tive uma reencarnação compulsória, porque eu falava, você entra agora, e eu estava lá, né, nossa, descansando, né, e não, você tem que ir para a terra, né, se você, aí eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que resolver essa questão. Você falou em encarnação compulsória, mas você havia dito que você tinha ser voluntariado. É, compulsória pela pressa. Ah, então, não é exatamente compulsória, você não foi obrigada a encarnar. Não, 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 ele falou, você quer resolver, você quer ajudar, eu falei, eu quero ajudar porque eu tenho que resolver isso, você entendeu, então, eu retiro o compulsório, deixo, eu me voluntariei, porque eu estou cortando arestas, porque eu preciso evoluir, se eu não fizesse isso, Carlos, eu não teria outra chance aqui na terra. Me dá vontade de perguntar, por que que você tinha que vir para a terra? Porque é a última, é a última chance para todos que estão aqui. Então, resolvam logo as suas arestas, os seus desafetos, porque você não vai ter uma segunda chance, você vai resolver em outro lugar. Na terra não, a terra vai virar um lugar de paz, de luz, onde vamos aprender pelo amor, e não pela dor, né? Então, você pergunta, por que tanta dor? Por que é o sistema da terra? É aqui, a terra funciona assim, cada plano tem a sua forma de evolução, o planeta terra evolui pela dor, é a lei daqui, que a gente vai falar nisso também, mas primeiro tem que fechar dos órgãos, tá? Se você me permite uma pergunta, antes de você continuar a falar dos órgãos, nessa estrela, onde você vivia, que não existe o nascimento, surgem novas pessoas, sem ser por nascimento? Surgem, quando você evolui ao ponto de você poder acessar aquele conhecimento. Existe o conceito de família, se são andrógenos, ou é tudo uma grande família? Como é isso? É tudo uma grande família, mas também tem os grupos mais afins, né? Tudo na vida funciona melhor com grupos pequenos, depois grupos maiores e grupos maiores, e assim sucessivamente, né? E o equivalente a filhos, que não existem filhos, mas surgem novas pessoas que vêm de outros lugares, ou você é por aqui, você é novo? Sim, por quê? Os filhos que a gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui no planeta Terra, o meu filho, ele vai ser meu filho em qualquer galáxia que eu encontre, ai, meu filho, Dark Vader, I am your father, então não tem jeito, isso marca a gente, né? Em qualquer lugar, em qualquer constelação, a gente se encontra, fala, oi, eu te conheço, né? Porque tem essa, 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 como é que é o, afinidade, né? E tem aquela palavra que eu anotei aqui, porque a pessoa esquece das coisas, tá? E a idade chega, faz quimioterapia, mental emanation, né? Nós temos essa mental emanation, que, nossa, desculpa, emanação mental, que nos reconhece, que nos atrai. E outra, a nossa sintonia, nós temos a, a nossa vibração é como um imã, né? Ah, achei você, entendeu? Eu te achei, Carlos. Eles falaram, Carlos, acho Carlos, eu, Carlos, que Carlos, eu nem acesso o YouTube, eu não tenho acesso a nada, gente, eu não vejo nada, porque eu não tenho tempo, vai eu procurar quem é Carlos, né? Me apareceram um monte de Carlos. Ai eu falei, preciso de mais informação, você bota Carlos de novo, que vai aparecer. E eu esqueci daquilo, mas logo veio um canal, afinal, quem somos nós? E eu, exato, quem somos nós? E no fundo, aparecia uma voz, né? Aí, você não é, não era você que apresentava o canal, mas aparecia a sua voz no fundo, e eu reconheci a tua voz. Olha pra você ver. Aí eu falei, aí falou, esse é o Carlos. Eu falei, mas é uma voz. O Carlos é uma voz? Como é que eu vou fazer? Aí eu esperei você apresentar o canal pra eu poder entrar em contato contigo. Então? A inversão de órgãos. Cada raça, dependendo do clima, da situação, desenvolve uma estrutura gasosa, transparente, não existe humanoides, tá? E humanos é terra. Isso que fique claro. E eles acham essa nossa raça linda. Dizem que somos lindos, assim, uma raça linda. E são guardados várias, como eu diria, espécimens, né? De humanos, porque eles não querem perder. Porque foi um trabalho lindíssimo. Eles guardaram cada um de nós, tá? Cada um. Eles dizem que somos lindos demais, tá? Você vai falar mais tarde sobre esses espécimes que eles guardaram? Por que guardaram e como guardam? É melhor falar agora, né? É porque eles estão... O princípio da não interferência, né? Que é muito sério, Carlos. E eles têm medo que... Que por mais que tenha aqueles sete seres que todo mundo fica questionando, fala quem são, onde eles estão. Não posso, gente. Eles não podem saber que eles estão aqui. Eles não sabem conscientemente da missão deles. E eles são seres como Jesus Cristo. Como se eu falasse pra vocês que tem sete... pra vocês entenderem melhor... sete... cristos na Terra nesse momento. Um em cada local do planeta. Tentando evitar um desastre nuclear. Mas não quer dizer que não vai ocorrer. E se ocorrer, eles querem guardar essas espécies. Esses sete seres, já que você falou neles, a função deles é só estarem aqui. Como se fosse uma antena. Antena. E eles... são sete vibrações emanando que se encontram nessa proteção, nessa transição. É claro que eles têm... A missão deles é gigante. Mas uma delas é evitar que a gente não destrua o planeta, tá? Isso afetará muito, Carlos. Vai ter uma repercussão, sabe? O efeito bomboleta, né? Então a coisa vai, assim, ser desastrosa. E por isso que eles estão guardando muitos óvulos. Então, assim, muita gente... Isso é um recado interessante para muitas pessoas que chegam no segundo mês de gestação, no terceiro mês de gestação. É um acalento você saber que teu filho está em algum lugar, tá? Eles estão retirando porque eles precisam preservar essas espécies. Então eles... as pessoas vão ficar Ah, mas que absurdo! Estão roubando meu filho. Não. Eles estão salvando teus filhos, tá? E eles estão crescendo e possivelmente vocês os reencontrarão futuramente. Eles estão sendo retirados. Então você tem muita gente desde os primórdios, tá? Ah, o teu terceiro mês de gestação é perigoso perder o bebê. Mas essa analogia é porque é quando é feita a retirada dos bebês, né? No segundo, terceiro mês de gestação. Eles são levados, Carlos. Então, tem a entrevista da Mary Correa no canal que ela teve o que ela chama de ovo cego é o nome popular dessa situação em que de repente o filho some. E tem um outro caso de uma pessoa que já foi entrevistada mas eu soube depois da entrevista essa pessoa é médica só não vou falar o nome dela aqui mas isso será publicado no futuro no canal. Ela teve uma gravidez estava não sei se terceiro mês tinha comprovado batimento cardíaco tudo em exames feitos e ela foi a um outro lugar fazer um outro exame e a médica que atendeu falou mas você não está grávida ela falou como não estou grávida não isso é uma no máximo uma gravidez psicológica você não tem nada aqui aí ela médica ficou super brava foi ao carro pegou o exame mostrando que tinha batimento cardíaco tá e mostrou pra essa médica e essa médica falou então eu não sei o que aconteceu mas aqui não tem nada ela essa médica paciente ficou chocadíssima com a história porque ela estava grávida e de repente deixou de estar o que parece se encaixar muito dentro disso que você está falando então assim não estão roubando os bebês da terra por favor você fala ah mas não sobrevive eles têm tecnologia para que eles continuem tá e estão sendo levados e eles falaram uma coisa muito bonita que eu gostaria de falar para as mães às vezes em sono às vezes não quase quase que toda noite eles levam as mães para encontrar com esses bebês porque eles precisam disso entendeu aí essas mães são levadas e elas cuidam dos bebês nesse 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 período né então assim é isso é muito importante que as mães saibam acho que alivia muito a dor alivia muito a dor das mães saberem porque que muitos bebês aquela aquela aquele lance dos 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 bebês que morrem dormindo como é que chama aquilo Carlos os bebês simplesmente morrem dormindo não sei a morte do sono né de repente como as mães sabem tá o bebê de repente ele não acorda tá é é que são seres super evoluídos e de repente não se adaptam ao corpo e aí fala e aí essa não adaptação ao corpo eles vão e e e eles simplesmente se desligam mas eles não sofrem mas eles ficam próximo à mãe e eles normalmente voltam eles tentam novamente a mesma alma sabe isso é muito interessante que a mesma alma volta e isso é uma coisa que toda mãe sabe o que que é o bebê não pode dar um suspiro porque a gente fica lá em cima porque a gente sabe desse desligamento que ocorre né da morte súbita é morte do sono morte do sono uma coisa assim e são seres elevados que simplesmente vão embora mas eu não consigo fechar a questão os órgãos invertidos então eu não tinha e foi feito às pressas tá meio assim meio meia boca como diz aqui no Brasil tá mas deu pra nascer nasceu com a ajuda dos ETs meu filho é humano não é ET coitado ele vai me matar se ele ouvir essa entrevista mãe você vai falar que eu sou ET não é isso meu filho é humano mas ele nasceu sim com a ajuda de ETs em laboratório porque eu não tinha condições de se conceber não tinha nenhuma condição isso assim tá pela minha estrutura não teria como ter tá então fechamos aí essa questão que o ET me pediu pra esclarecer então sou invertida tá 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 tudo bagunçado minha apêndice tá fora completamente ele pediu pra eu fazer uma tatuagem mas eu tenho uma certa restrição medo de agulha tá ridícula mas eu tenho medo de agulha os ETs pediram pra eu escrever esses versos totales em mim porque vai tentar me ajudar vai me matar só explica de novo porque teve problema no áudio aqui porque que eles pediram pra você fazer a tatuagem pra avisar que eu tenho a inversão total dos órgãos tipo não mexe em mim então por isso que eu não vou a médicos né infelizmente eu tive essa questão do CA mas mesmo com o câncer eu tenho mais tratamento espiritual do que físico tanto que já falaram que tá tudo bem comigo se eu morrer vai ser por outra coisa você falou do filho eu pergunto se vale a pena agora a gente entrar na questão da sua gestação porque você continua invertida porém você falou na outra entrevista que eles fizeram alguma coisa em você sem desinverter mas fizeram alguma mexida para que você pudesse ter a gestação não foi isso? foi mas esses recalls eles tinham que fazer ajustes porque olha Carlos eu não sabia que estava grávida eu vou ser sincera eu descobri que eu estava grávida porque todo mundo tem um assim eu eu gosto de tem gente que gosta de café eu não sinto nada com nada mas um dia eu fui colocar coca cola na boca eu não tenho vício nenhum eu falo que eu devia ser estudada porque eu nunca fumei eu nunca bebi eu nunca tomei droga mas eu nunca eu não entendo tá isso o álcool a droga o fumo eu não entendo essas coisas eu nunca conseguiria colocar no meu corpo entende? primeiro que não é meu é emprestado isso aqui é da terra tá você está usando você é um ser você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena usando um corpo que não é teu então nossa muito cuidado que você vai responder por cada coisa na sua consciência que você fez errado com o teu corpo porque você é responsável pelas células que estão evoluindo aqui mas eu descobri que eu estava grávida quando eu coloquei coca cola na minha boca e eu senti coisa horrível falei tô grávida como sempre tô grávida e aí eu não tinha sintoma nenhum a minha barriga não cresceu ninguém sabia que eu estava grávida porque a minha barriga era minúscula mas o meu filho era enorme então eu não respirava porque eu falava gente ele está dentro das minhas costelas meu filho ficou por dentro aqui e assim quem já teve já ficou grávida sabe o que que é o nono mês que dura dois anos né porque o tempo é relativo né e eu acho que a Albert Einstein que a esposa do Albert Einstein que escreveu a teoria da relatividade porque ela teve filhos e sabe o que que é o nono mês que ele dura dois anos e uma eternidade que não passa e assim mas eu não tinha sintoma nenhum de gravidez nada nada absolutamente nada aí os médicos ficavam assim desorientados comigo né como sempre e aí o médico falou vamos você vai ter sintomas aí passou de 39 semanas 40 semanas nenhum sintoma aí foi pra Carlos eu não sei é 41 semanas agora eu não me lembro quem foi o médico aí vai saber o limite do limite o médico falou olha não vamos ter que tirar amanhã não tem mais condições você não dá sinal o bebê não dá sinal ele não quer sair você não quer ter vocês decidem tem que decidir aí porque ele não dá sinal de querer sair você não dá sinal de querer ter o bebê aí eu falei então tá marca amanhã eu fui no hospital tive um bebê me deram um bebê eu voltei pra casa tá aqui um bebê e eu não tive leite eu não tive nada eu sabe coitado do meu filho teve que amamentar com fórmula desde o início e essa é a história dele né mas super saudável tem quase 2 metros de altura então não teve problema nenhum mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais porque eu sei que você não podia ter filhos e aí numa vou chamar de abdução não sei se está certo isso eles fizeram uma mudança em você para que você pudesse ter o filho foi o que eu entendi da outra entrevista surgiram muitas muitas dúvidas sobre como foi isso então acho que vale a pena falar um pouquinho mais a mudança foi o seguinte eu nasci quase que sem os órgãos reprodutores tá uma coisa mais ou menos assim então naquela abdução que eu contei que foi em cima da Amazônia que é onde a base central que quem é ufólogo sabe que é a base central olha eu não sei de nada gente eu nunca fui a um congresso eu nunca li um livro de nada disso tudo que eu sei é em meditação desculpa é em projeção astral é meio falado então assim eu peço desculpa até pela nomenclatura se eu utilizar alguma coisa errada então nessa abdução que eu não contei em detalhes que o Carlos tá me forçando e realmente tá me forçando não tá me impedindo mas isso é que o ET pediu você tem que explicar direitinho que eu fui abduzida e eles colocaram eu fiquei uma semana sangrando uma semana com uma dor horrível eu lembro eu lembro de eu brincar e falava assim gente isso não existe eles arrancaram tudo que tinha dentro de mim da sensação que eu tinha que eles tinham arrancado tudo dentro de mim porque assim foi físico não foi uma coisa ai eu imaginei não gente foi dor foi físico foi sangue foi horrível pra mim passar por aquilo e assim eu nunca tive a questão menstrual né então assim e porque era diferente né então assim eles colocaram hoje eles colocaram um aparelho reprodutor em mim mas hoje eles olham na sensação não e falam não olha você tem um ovário estranho aqui né bom colocaram tá aqui né então assim é o útero invertido tem uma coisa do útero da saída do útero né um lado por outro o meu é do útero pra trás mas tudo bem funcionou deu certo acho que é mais ou menos isso eu contei eu só eu só não falei o quanto eu sofri com isso o quanto foi dolorido por um mês uma semana eu eu tinha que ter eu não fui a um hospital porque eu sabia o que tinha acontecido e se eu fosse a um hospital eu não podia não me deixaram ir a um hospital porque não entenderiam o que veriam e assim e toda vez que eu vou a um hospital eu 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 saio chocada né então eu evito ao máximo o contato com o médico né porque não dá então assim sabe a gente evita isso e assim foi isso tá colocaram eu me sinto meio agora Frankenstein pronto uma coisa meio pegaram de alguém e colocaram em mim não sei eu construí laboratório não não pegaram de alguém gente eles têm uma coisa chamada desculpa eles criam órgãos assim é tipo uma uma impressora 3D que cria órgãos biológicos e do jeitinho e coloca só que a forma deles não era humana né ainda tive esse problema tá terminamos órgãos terminou tá qual é o próximo assunto e o meu meu ET deixou uma mensagem que ele ele está comigo todos os dias mas como com o véu do esquecimento e porque eu também tenho essa questão de chiclete né eu grudo nele num largo então ele não ele fica sempre próximo mas ele toda noite nós estamos trabalhando em missões e ele está sempre comigo tá ele vai estar em cirurgia e ele é o responsável um dos responsáveis pela essa questão do download que foi feito né você disse que ele vai estar em cirurgia o que significa isso ah ele vai estar comigo numa cirurgia que eu vou fazer daqui a um tempo né depois da radioterapia eu tenho que esperar seis meses porque eu estou com um aparelho no peito tá gente eu estou com um aparelho no peito e ele vai ser retirado daqui a seis meses porque eu fiz uma eu fiz uma vai ter que ter uma reconstrução torácica e ele falou que vai estar comigo pra não dar nada errado pra minha cirurgia cirurgia encontrar os órgãos invertidos e as veias invertidas foi isso mais ou menos tá fechamos aí e o próximo assunto qual é e aí a questão que ele pediu pra eu reforçar do elo perdido que ficou muito muito vago e ele falou não é assim você tem que explicar melhor na primeira entrevista foi muito assim eu fiquei preocupada do que eu poderia falar da reação de como isso afetaria as pessoas então mas ele falou a verdade não tem meia verdade eu quero que você explique o elo perdido novamente explique e que ele me ajudaria nessa explicação não deixem de assistir a sexta parte da entrevista da Clare que será publicada amanhã e se possível assistam até o final nós sabemos porque estamos pedindo isso e ao assistirem vocês também saberão e sentirão se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê likes faça comentários compartilhe com seus amigos toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão por favor nos escreva nosso email é afinal o que somos nós arroba jameio ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessá-la? o que é 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 o que